Galera, o MercadoLivre tem feito bastante promoção de Smart TV e principalmente tem entrado aí Smart TVs que são 4K, né? No dia de hoje tem uma promoção de uma Samsung 50 polegadas e LG também 50 polegadas 4K. Eu particularmente gosto mais das TVs da Samsung, porque ela tem Xbox Cloud Gaming. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês poderem conferir. Mas se você está querendo pegar uma TV, dá uma conferidinha no MercadoLivre, porque compensa muito, galera. O MercadoLivre, eu não sei o que está acontecendo, mas os caras estão expandindo no Brasil e eles querem se tornar a empresa número 1. Quem dominava antigamente era a Magalu, quando o assunto era vender TV. Mas depois que deu aqueles problemas na bolsa lá, deu aquele B.O.zão e a Magalu deu a queda dela, que ela estava lá em cima, a Magalu meio que perdeu um pouco de força em Smart TV. É boa ainda, mas na minha opinião, tipo assim, comprar celular na Magalu compensa muito, ainda mais se for iPhone da Apple, né? Só existe iPhone da Apple, né? Não existe de outra marca. Mas, por exemplo, iPhone não tem lugar que vende mais barato que a Magalu, assim, que tenha nota fiscal, que seja confiável, que você realmente vai receber, tá? Toma muito cuidado, galera, principalmente nos iPhones aí, porque tem gente que compra em lojinha desconhecida e recebe tijolo na caixa. É um perigo do caramba. Mas a Magalu pra celular tá muito bom e TV no Mercado Livre não tem pra ninguém. As Casas Bahia tava forte, mas Casas Bahia também tá meio devagar. Saiu uma notícia na mídia aí, não sei se vocês viram, sobre problemas financeiros lá, que ela decretou, não sei quantos bilhões lá, de déficit. Cara, zoado as Casas Bahia ali, nesse caso aí que aconteceu. Mas as Casas Bahia é bom pra você comprar eletrodoméstico, tipo máquina de lavar, geladeira. As Casas Bahia é uma das melhores varejistas do Brasil ainda pra você comprar. E ainda mais pela internet, porque a entrega das Casas Bahia é muito boa. Como os caras têm bastante caminhão, tem muita loja espalhada pelo Brasil ainda, apesar que eles fecharam algumas lojas, né, com esses problemas aí. Ainda tem algumas lojas pelo Brasil, a entrega costuma ser muito boa e vem com pouco defeito. Coisa que às vezes você comprando em marketing places que não são tão especializados, a chance de vir batido, zoado é grande, né. Aí você tem toda aquela chatice da devolução, mó pior, mó pior. Ainda mais geladeira, pessoal. Se você mora em condomínio e vai receber geladeira, fica em casa. Falta no seu trabalho, fica em casa, porque na hora que você receber, já desembala tudo, checa tudo, liga na tomada e depois você manda os caras embora da transportadora. Porque se já tiver ruim, você já viu já, e eles já usam o mesmo caminhão que eles trouxeram, eles já usam o mesmo caminhão pra devolver. Porque, meu, tem gente que compra a geladeira, vai ver uma semana depois, aí os caras já subiu, aí tem que ir lá depois tirar tudo. Nossa, uma albeosão. E é o que mais acontece, você fica, você vê, tem pessoas que nem querem fazer a devolução, porque geladeira é uma coisa que você não pode ficar sem, né. E só um enrosgo que é, aí você fica lá com a geladeira novinha, só que amassada. Perde todo o valor da geladeira. Tem que fazer martelinho de ouro na geladeira. Então, TV, galera, pra quem quer pegar a TV, acessa o link na descrição aí, porque Mercado Livre, melhor opção. E não é só 4K, não, tem TV de 32, todos os modelos. Smart TV no Mercado Livre é tipo o carro-chefe dos caras, né. Eu acho que eles começaram a patrocinar também o futebol lá, fazendo aquela placa que manda a bola sozinha, né, pra quem tá recebendo lá no campo de futebol. Então, acho que depois dessa propaganda, eles decidiram baixar o preço nas Smart TVs e ter os melhores preços do Brasil pra TV, né. E eu sempre recebo cupom também, galera, do Mercado Livre, que a gente tem sempre os grupos aí que a gente recebe as informações. Então, se inscrevam aqui no canal, porque eu posto sempre aqui na aba Comunidade, tá. Na aba Comunidade eu sempre posto, quando eu tenho um cupomzinho do Mercado Livre, tem cupom que chega a dar R$70, R$90 de descontos. Ah, e outra coisa também, muitas das TVs do Mercado Livre já estão dentro do FU. O FU do Mercado Livre, ele... Os produtos já estão dentro do galpão deles. Então, o envio é imediato, no máximo no dia seguinte, dependendo da hora que você comprou. Então, receber é muito mais rápido, sabe. Então, vale muito a pena, assim. Vale cada... O Mercado Livre, na minha opinião, pra TV, é o melhor local pra você comprar hoje, hein. Ele é melhor que qualquer outra loja, na minha opinião. Você tem toda a garantia, a segurança do seu dinheiro de volta. 0BO, 0BO, tá. Deixa o like, eu vou deixar o link direto da categoria de Smart TV pra vocês que estão pesquisando e poderem dar uma olhada. E se você já achou um modelo, mas está em dúvida, acessa o link na descrição e dá uma pesquisada aí no Mercado Livre pra você ver se não é aí que está mais barato. Eu também estou trazendo vários vídeos de vários modelos aqui no canal, então se você quiser acompanhar também, não tem nenhuma Smart TV escolhida aí, quiser acompanhar, esteja inscrito, tá bom? Bom, qualquer dúvida, coloca nos comentários. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando o canal, vocês são incríveis. Tem sido muito legal, galera. Fazer um conteúdo de tecnologia, trazer muita informação boa pra vocês, tem sido sensacional. Estou tomando um solzinho aqui, daqui a pouco eu volto lá. Tchau, tchau, gente.